Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós continuamos aqui em Vitória acompanhando o Vitória Coffee Summit, olha só, vamos falar um pouquinho de café solúvel, a gente vem acompanhando também aqui no Notícias Agrícolas, o que esse setor está fazendo em relação a consumo, a pesquisa, novas metodologias e o Aguinaldo trouxe uma novidade aqui para a gente hoje nesse evento, de que pela primeira vez na história o café solúvel vai estar na SIC, na Semana Internacional do Café, principal evento que a gente tem aqui que acontece no mês de novembro. Aguinaldo, conta para mim um pouquinho, por que vocês resolveram levar o café solúvel para a SIC e qual que é o planejamento da Abix? Resolvemos botar o solúvel à prova, então com essa conquista que nós estamos tendo no mercado nacional, crescendo 6% o ano passado e com essa diversidade de produtos que a gente percebe nas gôndolas de supermercados, a gente julgou necessário agora ter uma, se apresentar de uma forma mais agressiva, vamos assim dizer. E se apresentar no mundo de cafés especiais com café solúvel pode ser um paradigma e um preconceito que nós temos que quebrar, assim como o Conilon está quebrando preconceitos com qualidade, o solúvel também, porque nós temos uma diversidade de produtos fantástica e formas de aplicação fantásticas. Então nós vamos estar expondo um stand, um stand muito bacana, legal e vamos aproveitar para fazer o lançamento da metodologia da análise sensorial. Vamos lá, eu vou puxar essa questão de quebrar preconceitos, alguma coisa, por esse volume de consumo que subiu aí 6% no ano passado. Como é que foi feito esse trabalho aqui no mercado interno para que esse consumo avançasse e isso deu base para você querer apresentar num evento como a SIC? Eu acho que o grande mérito são das marcas, né? As empresas que acabaram criando produtos diferenciados, produtos com origens, 100% canéfora, 100% arábica, blends diversos, diversos processos. Então hoje você tem uma variedade tão grande para oferecer para os consumidores que há 6, 7 anos atrás você não tinha, você tinha algumas marcas só e com uma determinada qualidade. Então o mérito é das empresas que acabaram apostando nisso e é um fenômeno mundial. O café solúvel cresce no mundo em percentuais maiores do que o café torrado. Hoje 27% do consumo mundial já é na forma de solúvel, o Brasil é 5%. Então nós temos aí um campo enorme para poder crescer e não é tirando o mercado do café torrado, na verdade é um complementando o outro. A gente precisa aumentar o volume de consumo, mas com várias formas e eu acredito que o solúvel é mais uma forma de consumir café. E Aguinaldo, você contou para a gente ali na sua palestra que estrategicamente a Bix vai estar posicionada num estande do Espírito Santo para Conilon e do Robustas Amazônicos. Como é que é a junção de tudo isso para o café solúvel? A gente sabe que tem uma importância muito grande o solúvel para a produção de Conilon e como é que é juntar todo mundo num evento como esse? Qual a expectativa que você tem? Exatamente essa integração que acontece no real, a gente vai levar para a feira. Então a gente se posicionou exatamente estrategicamente, porque não quer dizer que o solúvel é feito só de Conilon, ele usa arábica também. Mas como estamos no mesmo estágio, nós estamos quebrando preconceitos, mostrando qualidade, eu acho que estrategicamente ficou interessante que nós fizéssemos uma amostragem para o público em geral e todo mundo junto, então vai ficar bem legal. Por falar em público em geral, você está trazendo jornalistas de fora, pelo que eu entendi na sua apresentação e a gente sabe, eu sempre pergunto isso para vocês, porque nós estamos aqui todos os dias falando com vocês, qualquer dúvida que eu tenho eu ligo. Aguinaldo, o que está acontecendo? Como é que vai se apresentar isso para o jornalista de fora, que muitas vezes tem um tom muito crítico com a nossa produção em alguns aspectos, Aguinaldo? Nós queremos debelar duas questões, a questão do Brasil como um grande produtor de café sustentável, que tem condição de abastecer o mundo, com o café solúvel. Como nós vamos fazer o lançamento mundial do protocolo de análise sensorial, que é uma coisa inédita para o país, para o mundo, porque não existe um protocolo global para fazer análise sensorial de solúvel, um trabalho que foi feito durante dois anos e meio por vários técnicos, esse lançamento precisa ter uma bela cobertura. Então, além da cobertura de vocês, da imprensa nacional, da imprensa especializada como vocês, nós estamos trazendo a imprensa especializada de café no mundo e algumas representantes de entidades mundiais, como da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, convidados graças a um projeto Apex que nós temos, um apoio da Apex. Tanto é que a nossa participação na SIC, por ser uma semana internacional, tem apoio da Apex em todos os sentidos, para a gente ter uma maior amplitude de visibilidade mundial. Então, se nós queremos ter o protagonismo mundial também de uma metodologia, de um protocolo, nada melhor do que você trazer pessoas influentes no mundo todo e os jornalistas. E aí, com o apoio de vocês, a gente criar um grande movimento, uma grande estratégia, para que a gente tenha sucesso nessa aplicação da metodologia. Isso também acaba chamando a atenção de consumidor. E essa metodologia acaba também criando uma linguagem propícia a que o consumidor entenda, e vocês vão entender depois, como vai ser fácil o produtor identificar o produto que ele deseja e qual é a aplicação que ele quer. Aguinaldo, então, pelo que você está trazendo, essa metodologia vai dar uma virada aí nesse mercado de café solúvel. Isso significa mais oportunidade para o produtor também, é isso mesmo? Sempre que a gente produz mais, abre demanda para a produção. E é isso que a gente quer. O Brasil, como o maior produtor mundial, e tendo, como eu falei, os três tipos de grãos, embora sejam canéforas e arábicas, mas no canéfora você tem o conilão e o robusta, que são características diferentes, isso nos propicia uma condição de competitividade, de criação de produto, de portfólio de produtos diferenciados, para nos diferenciar internamente e principalmente lá fora. Se o Brasil é líder mundial, é uma forma de continuar mantendo essa liderança mundial. Obrigada, Aguinaldo. Então, para você que acompanhou a Notícias Agrícolas, em novembro a gente vai ter mais novidade aqui com a BICS, com a Aguinaldo, tem sido um parceirão aí para a gente ampliar toda a cobertura do setor cafeiro no país. Eu agradeço a sua audiência até aqui, a gente se vê daqui a pouquinho e em novembro na BICS, lá junto com a Aguinaldo. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.